Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ficha Jurássica de alguns dinossauros de Jurassic Road, que foram clonados pela Índia. E o primeiro dinossauro é um dinossauro bem famoso. O Alossauro é um gênero de dinossauro terópide, que permanece a família dos Alossaurídeos. O Alossauro foi um dos dinossauros clonados pela Índia em uma das atrações de Jurassic Road. Aisem! 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 A CIDADE NO BRASIL